Oi guaios e guaios, Miguel Jôquer aqui para vocês novamente com mais um vídeo. Antes de mais nada, já sabe, inscreva-se no canal, deixe o gosto. Se você gosta do canal, se gosta do conteúdo, deixe o gosto e se quer ver mais vídeos. E se você é novo no canal, vem aqui e inscreva-se, guaios. E siga-nos nas redes sociais, fazemos várias lives na Twitch também, ainda ontem fizemos para pegar a Kog. E andamos sempre, se você quiser ser um jogador competitivo, então assista ao canal. E hoje vamos fazer um vídeo do deck de baleia que toda a gente, eu já tinha dito, mal saiu o pack com o diner das minhas cartas favoritas. Então vamos vos mostrar um deck de baleia que eu peguei Kog no mês anterior. Vou-vos mostrar aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse deck, guaios, e os decks em geral, então não perca. Então, gaios, já estamos aqui no deck, 7, 8, 9, 7, 8, 9, não, pronto, duas estrelas, está ali. Pronto, já estamos aqui no deck, gaios. O deck de baleia novo, eu estou a usar com 21 cartas para poder usar 2 e 1 dain. Eu vou-vos explicar cartas substituíveis e os efeitos das cartas. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer, que muita gente não deve fazer, é por exemplo, esquece-se do efeito deste cara. Este aqui, quando você chama normalmente, você pode chamar outra vez, tipo, invocar mais um monstro, ou seja, outro igual, ou este aqui. Por exemplo, eu chamo este, imboco outro igual, e depois tributo com o efeito da baleia aos dois, destruo duas cartas viradas para cima. Se tributar, por exemplo, o este, é como custo, não é? Se tributar especialmente, está ativando o efeito da baleia, destruo uma carta virada para baixo. Depois o 1 dain sente que manda um monstro destes aqui, ativa o efeito porque é o custo, e não dá para negar. Por exemplo, você usa cálice, não dá porque é custo. Para adicionar o efeito, é adicionar o controlador. Por isso ele vai mandar sempre, e esqueça, não vale a pena fazer cálice. Mas, por outro lado, você tem que ter um controlador no deck, para conseguir ativar o efeito do yundain. Yundain é tipo o coração do deck, porque dá para mandar qualquer monstro água para o cemitério. Se você estiver contra vampiros, pode mandar o dragão gelo. E o dragão gelo, quando vier de cemitérios, Special Summon, você, ou mesmo descartando da mão, você pode descartar ele próprio da mão. Mas, se quiser ativar um efeito, pode descartar, por exemplo, com este aqui. O dragão gelo, com estas cartas, também comba. Só para vos dizer. Depois, o pike também comba com estas cartas. Mas este aqui não comba. O de mandar, quando manda uma carta do topo do deck, não o comba. Pronto. Depois tem um buraco armadilha, e tem só um ssa. Tenho um só Swapfrog, que é só para Special Summon, mas se você me tiver Swapfrog, pode botar aqui o Martelão do Zap, ou mesmo a Princesa. Não, o Shark. Vamos aqui, você pode botar aqui o Sharkzão. Pode botar aqui o Shark. E pode, por exemplo, tirar aqui. Não tem Swapfrog, tirou Swapfrog. Quer botar o deck mais consistente, bota assim. Também dá para fazer assim. 20 cartas, dá para fazer assim. Eu botei o Swapfrog, que é Special Summon, prefiro. Mas isto é até ver o que é que eu vou botar no lugar. Depois, talvez, 3 baleias seja demais para mim, mas não sei ainda. Pronto, e para já está assim. Trapple melhor a armadilha do jogo. Até vou jogar assim. Trapple melhor a armadilha do jogo. Depois o spike, para descartar aqui, para adicionar o Yundain. Mas se você só tiver a usar um controlador, talvez 2 spikes sirva só. Porque você vai adicionar com o spike, vai adicionar o Yundain. Mas você só dá para fazer um Yundain no jogo todo, se só tiver um controlador no deck. Vou explicar aqui rápido em inglês. Então, gente, basicamente, não se esqueça, não se esqueça, esse cara pode normalmente insumon outro, assim como ele ou o outro outro. E se você for o Whale Effect, você conseguirá-se o que está a buffo, para vencer a face-up e a face-down. Yundain também tem essa parte do sombra. Se você descartar um e meio de uma das empresas, você conseguirá-se o que está a acertar. Não se esqueçam que o Undyne Effect tem um controlador que não está sendo para a gravação Então, se ele é chalice, não funciona para parar a parte da gravação E é isso, vou mostrar-vos os replays Então pessoal, vamos aqui aos replays, vocês assim aprendem um bocado de inglês para pegar aquelas minas do zap Então vamos lá Bem, este deck eu peguei KOG no mês passado e ontem estive a testar na live outra vez Desta vez na minha conta peguei de herói Quero saber que decks é que vocês querem ver e esqueçam o deck da Teva que eu li esse aí e não vou postar Então pessoal, também digam-me nos comentários quais decks que vocês querem ver E esqueçam de teva deck, porque eu não estou postando Stalledex Porque eu odeio Stalledex, eu perco muito tempo e não quero Perco muito tempo, aqui nós fazemos já Special Summon, chamamos a Baleia E Fade, por isso que SwapFrog vezes 1 não é mau também Aqui atacamos normal contra Vampiros E o gajo já rendeu, é do 16 win É que o PDS é que me emprestou a conta Porque eu agora sou free to play Gajo Até a QC Cup, vou jogar a próxima QC Cup Para tentar ficar em primeiro global Não joguei o ultimo Tentar ficar em primeiro global Mas free to play Agora é free to play Por isso, vou ter que abrir packs na conta de outras pessoas Aí para além Pronto, aqui mandamos já o Fishborg Conseguimos mandar um monstro d'água Baleia no primeiro turno SSA Será que é outra vez contra Vampir? Pronto, ativamos Outra vez Vampir guys Outra vez Vampir Retainer Os Vampires Vampir on do Zap Pronto, este deck é bom É guys, um Dino vai ser melhor no futuro Atenção Eu aqui enganei-me ativei o efeito Pronto, aqui Atacamos Destruímos Nem devia ter atacado Samurai Skull Acho de nota até que Samurai Skull Mas basicamente contra Vampir você só precisa De dois monstros d'água Sendo um a baleia É o que vai precisar Vai precisar de dois monstros d'água Porquê? Porque ele agora é controlador Eu nego Ele agora vai tributar Para a graça Vai-me tentar destruir um monstro E eu tirei a baleia fora E o gajo rendeu de novo Não tinha mais nada que fazer Não dá para dar ataque Ou seja, contra Vampir você precisa ter uma baleia E um monstro d'água Basicamente sempre a melhor mão é Baleia primeiro turno e um monstro d'água para remover Nossa, queres ver que eu Queres ver que eles apagaram aqui Edu gravou um replay por cima do meu replay lindo Contra a Amazónia guys Ou será que era este? Bem, se isto aqui for a Amazónia É um replay lindo guys Pronto Aqui O Pike Despertámos o Fishborg Para adicionar um Undyne Nós podemos usar dois Undyne Nós podemos usar dois Undyne Baleia primeiro turno Vocês se calhar também podem usar dois Fishborg Spike não é mau Vou chamar a baleia Pronto SSA Não é Não é o deck Não é o deck Não é o jogo lendário O jogo lendário que ganhámos aí na live Não vai aparecer aqui Pronto Aqui negámos os Fourier Um Undyne Um Undyne Um buraco armadilha Um buraco armadilha Não se esqueça um buraco armadilha não dá para negar com o efeito da baleia Por isso cuidado Cuidado contra o buraco do Zap Pronto Fishborg do Zap Baleia bem Pronto E agora estamos seguros Assim já estamos seguros Pronto Ele Atacou aqui Foi Tonho Não é Pronto Aqui vamos fazer o que? Um Synchro Summoner Synchro Shogur Não Aqui Será que é quando fazemos três baleias? Não Não é três baleias Pronto Nós tínhamos replays muito bonitos Com três baleias no campo Etc Mas houve aqui Um tal de Edu 16 Que esteve a pagar os replays Mas pronto Vamos fazer agora um duelo ao vivo E vamos falar se vale a pena ou não É assim Eu vou-vos mostrar os decks todos que vocês quiserem ver Vocês deixam nos comentários decks nobres Mas a minha opinião continua a mesma Falta muito suporte de 5 Muitos 5 de níveis diferentes Neste jogo temos que ter baleias rapidamente Se não vai dar ruim Vai ser cheado o Zap O Fishwork também não era mau Mas Bem Vamos ver que tal Eita porra Linda Linda menina Linda menina O que é que vamos fazer aqui? Aqui vai ser fácil Vamos fazer um Dragon Ice Podemos destruir aqui Mas vamos fazer um Dragon Ice Que ele vai dar Special Summon Normalmente Normalmente dá-lhe uma porra E nós temos a SSA E vamos ver que tal Tem a SSA Vamos ver que tal Aqui mesmo assim estamos encrencados Temos uma mão muito ruim Sei com o controlador e com o Eita porra a sério Pronto Mas ainda não tens que chego Para me matar Pronto Sou o parêa da Descorrupção E ele se fizer Special Summon Vai lhe dar ruim para ele Se ele jogar tranquilo É capaz de ganhar Vamos lá ver Vamos ver se ele arrisca o OTK Vamos ver se ele arrisca o OTK Será que ele vai arriscar o OTK do Zap? Será que ele vai arriscar o OTK do Zap? Vamos lá ver On slot Vamos ver se ele vai ser Tonha suficiente Para nos fazer fazer uma jogada linda Sim, se fosse contra um bom jogador Isto não dava Se fosse contra um bom jogador Pronto Pronto, isso mesmo rapá Isso mesmo rapá Pronto O gajo foi com a SSA DOPOT Pronto Dragão Gelo por isso é que é bom SSA DOPOT E agora vamos ativar aqui E agora vamos ativar aqui Vamos ativar aqui Mais uma parede zona E eu podia deixá-lo atacar primeiro Se eu deixasse atacar Não me interessa Linda 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 menina Dragão Nice Podia fazer aqui um Stardust também Mas Vamos ver se aqui o efeito está ativo Eu acho que vai ativar Porque Efect Damage Vai dar aqui Pronto Aqui vamos chamar Pronto Agora se eu tributasse estes dois por valeia Destruir o Anselot Como vocês estão a ver Eles também não se esqueçam que podem ter a bosta do Do Cyclone Porque a maior parte está a usar só no Cyclone O Cyclone destrói completamente este Tag Só para que vocês saibam Então Também podes dar Shade Por exemplo buraco armadilha nos dois E depois usar isto Também é uma opção Pronto Wheel Power Olha o que é que ele vai fazer aqui Mas basicamente contra a Amazonia é muito fácil Se ele não tiver Vamos ver se ele vai ativar Declarou ataque Ok Se declaraste só ataque Esquece que ela não te merece Vamos tirá-lo de fora Sacamos fora aqui o menino Quem não sabe o que é SSFA já sabe Tipo O custo é mandar um monstro remover um monstro E depois eles não podem destruir cartas viradas para cima Aqui setadas que vocês têm Deixa-me pensar aqui Deixa-me pensar aqui Será que eu posso Será que eu posso Será que eu posso aqui Vamos ver que tal Vamos ver que tal Vamos ver que tal Vamos destruir aqui esta bosta Podia fazer um Stardust Manimbo Vamos destruir esta bosta Aqui esta bostinha Ele tem o Will Power Ele tem o Will Power Tem o Will Power aqui Pronto Agora vamos deixá-lo chamar monstros Não serve de nada sem cicloard E este jogo já está a ganho Yuki Só se não formos desconectados Vamos ver Aqui você pode fazer um Stardust Mas lá está Faltam simcocos mais fortes Porque tem simcocos bem mais fortes É o que falta no momento Para além disso também falta tunas bem mais fortes Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Vamos ligar o botão Pronto Aqui E agora Buraco Armadilha Vamos dar um Buraco Armadilha Porque não estou para me chatear com este gajo Havia de ter ativado primeiro o Buraco Armadilha Depois o SSA Mas pronto Não vai não Só com o Dragongelo a comandar aqui Ferna Armadilha As armadilhas dele não nos vão fazer porra nenhuma Não vão fazer porra nenhuma Aqui eu posso fazer um 5 no nível 5 Mas não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Mas se calhar vou fazer mesmo Mas ele tem On Slot Pode me dar dano Nossa Senhora Pronto Vamos dar 2000 de dano Eita porra Vamos dar 2000 de dano Eu acho que finalizava o jogo Se se chamasse aqui este menino Só que eu quero aproveitá-lo Eu queria fazer algum combo bonito Não vai ser possível eu acho Vamos dar 2000 de dano aqui E mesmo a parede Aquela parede que tem lá Dá para fugir dela Pronto era só chamar este aqui que ganhávamos já Mas pronto Quero destruir alguma coisa E o aqui Pronto resumindo e concluindo Continuam com a mesma Estratégia Só quando for eventos importantes Se for free to play É que gaste na caixa Ou se for uma caixa muito boa Porque senão não vale a pena gastar Nesta caixa só para pegar um Stardust Quem for free to play Mas é mais para o futuro Porque mesmo assim um Stardust De momento não vale porra nenhuma Por causa do meta Não tem assim grandes coisas que destrói Só o buraco armadilha E aí vamos ver que tal Aqui já E aqui vamos usar o efeito do Pike Que era o que eu queria usar Eu queria usar o efeito do Pike Pronto Vamos fazer uma jogada bonita Do Zap será Vamos fazer uma jogada bonita Vamos fazer uma jogada bonita Vamos fazer uma jogada Vamos mostrar então o efeito aqui da Baleia Este jogo pelo menos deu para fazer assim Várias jogadas do Zap Vamos fazer aqui Jogadas do Zap do Outro Mundo Pronto Agora Vamos destruir duas cartas Mas eu nem quero destruir o bonus slot Se não Vai ali aquela bosta Vai voltar Pronto O efeito do pequenino Chama o outro C.S. Serpent Normalmente Pronto Não destruímos E agora iamos fazer 5 Iamos fazer o Stardust Também gajo Porque apesar de não precisarmos Porque não faz bosta nenhuma Pronto gajo Espero que gostaram E já sabem Não percam o próximo episódio Porque nós Também não Fui!